Dona Maria veio com os dois filhos pequenos até o Centro de Especialidades Odontológicas localizado no bairro Coab, zona sul da capital, mas teve uma surpresa. Há mais de 15 dias, o local não está atendendo porque a bomba do poço artesiano queimou e não tem água. Isso é uma falta de respeito para a gente, a gente paga os nossos expostos tudo certo, mas quando é para ganhar nossos votos, estão lá na nossa porta para aquela maior gente, mas quando a gente precisa, é desse jeito aqui que está, jogadas as traças baratas aos bichos aos ratos. A gente precisa trazer nossos filhos para arrancar um dente, que nem você está falando, para lavar os equipamentos, não tem água, entendeu? Aí fica difícil. Outros pacientes foram chegando e também ficaram revoltados ao ver que a situação não mudou. Segundo esta aposentada, se continuar assim, o Centro de Especialidades Odontológicas vai ser desativado como antigo posto que já existiu ali. Está sem tudo. Faz tempo que eles fecham aqui, foram lá para o Pau Ferro e disse que ia fazer a reforma e até agora nada, acho que já tem quase um ano mais disso. Os moradores esperando que faça a reforma? Esperando, esperando a reforma. É verdade. E sem reforma isso aqui virou moradia para quem? Para a bandida. A nossa equipe tentou conversar com os funcionários que estavam no local. Olha só, nós conversamos com alguns funcionários aqui dentro que não quiseram gravar entrevista e também não autorizaram a entrada da nossa equipe para mostrar a situação de que está sem água. Mas conseguimos o contato aqui do Vitor, que segundo informações é diretor do Castanheira, que pode responder por essa situação. Vamos tentar falar com ele agora. Se eles atendem a nossa chamada. Esperamos por mais alguns minutos, mas sem resultado. O número que você ligou não atende no momento e não possui caixa postal. Por favor, atende. Como vocês puderam observar, o número que nos passaram não está atendendo. Chama, 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 mas ninguém responde. Este morador pede ajuda às autoridades. Segundo ele, muitos pacientes precisam do atendimento ofertado no local. E a gente pede às autoridades competentes que venham olhar para esse lado aqui, que a gente está precisando. Agora uma bomba quebra e ninguém tem culpa. Gente, pelo amor de Deus, tem gente sofrendo aqui, precisando de atendimento e não tem ninguém para nos atender. Eu peço às autoridades que venham dar uma olhada para o nosso lado aqui, gente. Por favor, que a gente está precisando bastante aqui. Amém.